Música Salve, salve galera! Estamos chegando com mais um programa resenha esportiva e ao meu lado, como sempre, o nosso Titio. Titio, mais uma vez, bem-vindo ao nosso programa. Leandro, boa noite, boa noite a todos. Hoje não é o Flamengo não, Leandro, apesar de que foi campeão da Taça Guanabara, mas hoje eu vou menagear aquele grande time da Lagoinha, né? O Esporte Clube Filó, fundado em 18 de agosto de 1940, né? E que a cidade, nesses 200 anos, muito deve tanto ao Esporte Clube Filó quanto à indústria que muitos fizeram para o futebol. É verdade, Titio. Vamos falar disso aí mesmo. E camisa realmente muito bonita, né? Então, meus amigos, no programa de hoje teremos dois bate-papos super bacana. Primeiro receberemos aí o Luciano Faria, diretor da Liga Nova Afriburgo de Desportos, para falar aí do calendário da Liga que teremos aí de campeonatos. Bate-papo também, né? Com o Serginho da Doce Mania, Serginho da Loja Nação Rubro Negro, nosso parceiro, nosso amigo, trazendo novidade da loja, falando um pouquinho da visita do Atirson aqui no último dia 20. Titio vai trazer aí mais uma homenagem nesses 200 anos de Nova Afriburgo, anos dourados do futebol, primeira parte da homenagem com o Esporte Clube Filó, Filó, perdão. Teremos também MMA e, no final do nosso programa, Campeonato Carioca 2018. Já, já voltamos. Valorizamos a vida desde o início e, nos últimos 20 anos, fizemos muitos amigos, dentro e fora da empresa. Criamos o SAF Assistencial, o SAF Plus, o Clube de Descontos, o Memorial e, agora, o SAF Pet. Sempre com um único objetivo, apoiar a você nos momentos difíceis e também nos felizes. Graças à sua confiança, estamos comemorando 20 anos de vida. SAF, o seu amigo de todas as horas. Fala, galerinha. Agora, o Rubro Negro, de verdade, tem um lugar certo aqui na cidade. Loja Nação Rubro Negra, onde você encontra de tudo, toda a linha feminina, infantil, adulta, linha oficial, linha de treino, tudo num só lugar. Linha Baby também, tá? Com mamadeiras, chupeta, saboneteiras, babadores, linha de acessórios, canecas, copos personalizados, squeezes, mochilas, temos de todos os tipos, linhas de retrô, linhas de camisas do Zico, Andrade, camisas de 87, short de todos os tipos, camisetas regatas, o Energético Carabal, patrocinador do Flamengo, flâmulas e toda a linha nova do Flamengo. Lançamento 2017, camisas de treino, agasalhos, a nova camisa, o novo manto Rubro Negro. Nas compras acima de R$ 200, você concorre a uma jaqueta do Flamengo modelo 2017. Dividimos suas compras em até seis vezes sem juros, com parcelas mínimas de R$ 60. Então, torcedor Rubro Negro, aqui é o seu lugar. Cadima Shopping, primeiro piso. Saudações, Rubro Negras. A Pedrinco está presente em todas as fases de uma obra de qualidade. E quando o assunto é piso intertravado, escolha Pedrinco Arte. A melhor opção para ambientes externos, calçadas, estacionamentos e muito mais. Maior resistência, facilidade e praticidade na hora de instalar. Os pisos intertravados Pedrinco são ecologicamente corretos e tem selo de qualidade da ABCP. Dê um toque de arte para a sua obra. Obra de qualidade tem Pedrinco, artefatos de concreto, pedras britadas e concreto usinado. Soluções inteligentes para a sua obra. 25225672. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Começamos com essas duas categorias pela obrigação de participar em maio do Campeonato de Ligas da Sub-17 Aí a gente consegue fazer uma seleção para disputar disputamos na primeira fase regional com Guapimirim, Petrópolis, Terezópolis, Cachoeira, Friburgo e São José do Vale do Rio Preto O campeão dessa fase regional avança para a fase estadual, depois vamos começar também no final de março já com o campeonato de fixal, são mais cinco categorias aqui no ginásio em horaria, fizemos ano passado que foi o primeiro ano, deu certo, vamos repetir de novo esse ano, o que coordena a parte de quadra é o Vanderlei Patueli, ele que faz o regulamento, a tabela, que toma conta dessa parte de esporte de quadra. Temos uma novidade para esse ano, tivemos uma reunião na federação semana retrasada e o presidente da federação, Dr. Rubens, convocou as ligas que esse ano vai ter a Copa Rio de ligas municipais, vão participar 42 ligas e cada liga vai indicar uma equipe para poder representar o município. É um entendimento meu e do Jailson, o representante de Friburgo nessa Copa Rio vai ser o Unidos do Alto, que foi o campeão da última Copa SAF e como o campeonato começa agora em maio, não daria para indicar o campeão de 2018. Então nós vamos indicar o Unidos do Alto, que foi o campeão de 2017 e aí agora toda a Copa SAF campeão disputa, credencia para participar do campeonato da federação, a Copa Rio de ligas municipais. É como se fosse uma Copa do Brasil, é mata-mata, jogo único, não tem vantagem de empate para o visitante, empate é pênalti. O Unidos do Alto vai pegar o representante de Italva no dia 5 de maio, no campo do Estuquia, um sábado às 15 horas e se a gente passar pega aí o vencedor de Cantagalo ao Bom Jardim. Então a gente pega uma fase também regional, mas mais para frente vai pegando equipes do estado todo. Então é outra novidade que a gente já liga atrás esse ano para o futebol amador, agregando mais a Copa SAF também, mais o incentivo à Copa SAF. E não tem inibitidade, né? É adulto, é de 18 em diante. Então é mais um atrativo aí que através da liga a gente consegue implementar no futebol amador de Nova Friburgo. Então a gente traz as competições a princípio, começamos de novo mais um ano com dificuldade, mais um ano sem recursos. A gente tenta tirar o máximo de apoio da federação, mas é premiação, bola, não tem recurso financeiro para a gente poder estar investindo no futebol amador aqui. E a gente conta com o apoio dos clubes, né? Que é basicamente arbitragem, que é dividido entre os clubes. Premiação a gente consegue com federação, bola. E o restante a gente vai se virando. Eu, Jair, o Rodrigo, que é diretor também da liga. Porque esse campeonato de ligas tem uma despesa, que a gente faz a seleção e depois vai jogar nas outras cidades. Tem transporte, é jogo de liga e volta. Tem uma despesa, infelizmente. A última vez que eu vim aqui a gente fez um desabafo por parte da falta de apoio do Poder Executivo. Secretaria de Esporte. Tivemos várias conversas, mas não conseguimos ser contemplado com a subvenção. É o segundo ano que a gente é contemplado na lei de subvenção. É uma lei autorizativa, que a Câmara autoriza o Executivo a gastar até 70 mil com a liga. Não precisa ser o valor integral, mas até aquele valor fica autorizado já pelo Poder Legislativo. Mas ano passado foi o primeiro ano de governo. A gente sabe das dificuldades que o governo vem enfrentando. A gente tem uma esperança que esse ano as coisas melhorem. A gente já está fazendo alguma coisa que caberia à Secretaria de Esporte. Nós temos um aplicativo de todas as competições da liga e foram mais de 600 inscritos nas competições do ano passado. Então a gente está fazendo aqui um pouco do trabalho da própria Secretaria de Esporte. Então fica faltando agora um pouco de reconhecimento também por parte do Executivo, que possa ajudar a liga. A gente não quer muito, a gente quer pelo menos um pouco que possa ajudar. A gente quer chegar para os clubes, desonerar eles da parte de arbitragem e chegar para o clube e falar não tem arbitragem, mas a gente quer que você leve um lanche para essa criança no sábado, você leve uma água mineral para essa criança no sábado, que é a contrapartida que a gente vai fazer. Então a gente não quer dinheiro para estar gastando à toa, não. É um trabalho que a gente faz para as crianças. Há quantos anos não tem o Campeonato Municipal? Então se a gente vai para a beira do campo, ver os pais lá na sub-11, sub-13, isso motiva a gente. Mas a gente vai para o quarto ano com dificuldades, com o apoio dos clubes, que também passam por dificuldades, a gente também não pode cobrar muito deles. com o apoio da própria Comissão de Arbitragem, que a gente sempre chora para fechar aqueles valores que eu, já, o Cristiano, ajusta de um lado, ajusta de outro, para também atender a demanda da Liga. Mas a gente está aí, não vai desistir. Vamos para mais um ano, no final do ano agora tem eleição na Liga também, eleição para mudar a diretoria. Espero que quem entre, porque eu acho que eu, Jair, o Rodrigo já fizemos a nossa parte, quem for entrar, que olhe com carinho e continue esse trabalho. que teve uma Liga que parou, que são 100 anos de história, que essa Liga jogou fora, porque foi desfiliada a Federação, por falta de participação em campeonatos e tal. E a gente criou uma nova Liga para tentar trazer essa credibilidade de volta para as pessoas acreditarem no nosso trabalho. Os clubes acreditaram, as pessoas ao pouco estão entendendo o nosso recado, mas a gente espera um pouquinho agora de apoio também do Poder Executivo. É verdade, Luciano. O que você acha que falta aí para a Secretaria de Esportes, para a Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, estar dando aí um incentivo maior para a Liga que está mais do que comprovado o trabalho de excelência que vocês vêm fazendo. Eu, por exemplo, sou da época, eu jogava campeonatos de categoria de base, que era o Sementinha, Mirim, Pantil de Vinil. Hoje nós temos os subs, né? Sub-10, Sub-11. Assim, eu não consigo entender o porquê que a Prefeitura não consegue disponibilizar o pouco do recurso. Porque não é possível que não venha recurso algum para a nova Friburgo. Eles alegam que é dinheiro, né? Mas eu penso o seguinte, cara, quando a gente aceita o desafio de um convite para assumir uma Secretaria, a gente sabe de todas as dificuldades. Então não adianta a gente aceitar e depois ter discurso que falta isso, falta aquilo. Então eu acho que quando a gente aceita a gente sabe da dificuldade. A gente tem que correr atrás e ser criativo para levantar recursos. Vai à Brasília, aqui próximo, era um presidente de Liga, hoje é secretário de Esporte de Petrópolis, o Ingo. Ele está fazendo um excelente trabalho lá através de parceria com o Ministério do Esporte. Então ele foi à Brasília, conseguiu parceria através do Conselho de Esporte do município e estão lá desenvolvendo várias atividades. Eu tenho contato direto com o presidente da Liga através de reuniões na federação e eles estão desenvolvendo através de mídia, eu tenho acompanhado, de rede social, eu tenho acompanhado o trabalho do Ingo. Então ele pegou uma Secretaria também sem recurso, foi à Brasília e conseguiu parceria com o Ministério do Esporte. Então muitas das vezes falta também a vontade de que a coisa aconteça. Não fica com a crítica direta ao secretário, mas uma sugestão, que ele possa acompanhar outros municípios que têm dificuldade de recurso, mas são criativos e vão atrás do recurso. Exatamente, fica o recado para a galera da Prefeitura Municipal de Nova Iorqueburgo, o secretário de Esporte, para dar um apoio ainda maior, aliás, ainda maior não que não tem nenhum, né? Tem um apoio moral, né? Pelo menos um apoio com alguma coisa aí, porque é um trabalho, sem dúvida, voltando a dizer, é um trabalho de excelência. Luciano, posteriormente em março, temos mais alguma coisa na Liga? No início de abril para maio já tem a sub-11 e sub-13, né? Tem o futsal também agora no final de março. E segundo semestre a gente prepara aí alguma coisa para o futebol feminino e a sub-20, né? Que terminou no final do ano passado com a final entre o Milos do Alto e lá o Varginha. Foi um campeonato muito bacana que a gente acompanhou, foi um dos melhores que a gente fez até hoje, né? Em termos de qualidade, jogadores e tal. E a gente espera repetir essa qualidade no decorrer desses campeonatos desse ano. Bacana. O campeonato é sub-20 que o Varginha acabou levando, né? Em cima do Milos do Alto, né? Viemos aqui, conversamos com o Taltu, com o Jailson também, com aquela galera toda. Bom, Luciano, considerações finais. Mais uma vez, obrigado pela sua presença e volte sempre que possível para a gente estar divulgando, né? Claro. Os eventos da Liga do Norte. A gente conta com a parceria da imprensa, cara. A gente acabou de fazer também um outro programa agora, também numa TV com a irmã, né? O próprio jornal também tem dado uma cobertura, vai sair uma matéria amanhã boa sobre o calendário. Não sei se posso falar aqui, mas o jornal Voz da Serra. Então, a parceria maior que a Liga tem nesses quatro anos é com a imprensa, né? Com você, com outros programas esportivos, mas principalmente com a Resenha Esportiva, que dá essa abertura para a gente. A gente faz questão de vir e agradecer, porque se não for vocês, né? As pessoas não sabem do trabalho, da dificuldade que a gente vem enfrentando. Então, a parceria que a gente tem hoje é com a mídia, né? Com a mídia de Friburgo, principalmente com a Resenha Esportiva. Eu espero que a gente possa ser convidado a participar de outros programas. Quando a gente não puder, eu vou te mandar o resultado. Isso, estaremos divulgando aqui, com certeza. Porque a rapaziada acompanha e gosta. É bom. A molecada de 15, 17 anos, eles acompanham para poder ver se falou deles, alguma coisa e tal. Então, a gente vai estar mandando resultado, artilharia, né? Fotos, se vocês puderem também utilizar. Então, fica aqui o nosso agradecimento de coração, né? Para a Resenha Esportiva, que a gente viu nascer também o programa. Verdade. Então, a gente fica feliz aí da credibilidade e da audiência do programa. Obrigado, Sando. Pode ter certeza que estaremos fazendo a divulgação de todos os campeonatos organizados pela Liga, né? Meus amigos, breve intervalo e já, já voltamos. Valorizamos a vida desde o início. E nos últimos 20 anos, fizemos muitos amigos. Dentro e fora da empresa. Criamos o SAF Assistencial, o SAF Plus, o Clube de Descontos, o Memorial e agora o SAF Pet. Sempre com um único objetivo, apoiar a você nos momentos difíceis e também nos felizes. Graças a sua confiança, estamos comemorando 20 anos de vida. SAF, o seu amigo de todas as horas. A Pedrinco está presente em todas as fases de uma obra de qualidade. E quando o assunto é piso intertravado, escolha Pedrinco Arte. A melhor opção para ambientes externos, calçadas, estacionamentos e muito mais. Maior resistência, facilidade e praticidade na hora de instalar. Os pisos intertravados Pedrinco são ecologicamente corretos e tem selo de qualidade da ABCP. Dê um toque de arte para a sua obra. Obra de qualidade tem Pedrinco. Artefatos de concreto, pedras britadas e concreto usinado. Soluções inteligentes para a sua obra. 25225672. Procurando por segurança eletrônica na internet? A Beta Alarme é sua melhor escolha. Acesse nosso site e conheça mais sobre a nossa empresa há quase 30 anos no mercado. Planos exclusivos de locação de equipamentos de segurança eletrônica com vantagens especiais. Ligue já! 2522-2982. Beta Alarme. Segurança eletrônica. Fala galerinha! Agora o Rubro Negro de verdade tem um lugar certo aqui na cidade. Loja Nação Rubro Negra, onde você encontra de tudo. Toda a linha feminina, infantil, adulta, linha oficial, linha de treino, tudo num só lugar. Linha Baby também, tá? Com mamadeiras, chupeta, saboneteiras, babadores. Linha de acessórios, canecas, copos personalizados, squeezes, mochilas, temos de todos os tipos. Linhas de retrô, linhas de camisas do Zico, Andrade. Camisas de 87, short de todos os tipos, camisetas regatas. O Energético Carabal é patrocinador do Flamengo. Flamulas e toda a linha nova do Flamengo. Lançamento 2017, camisas de treino, agasalhos. A nova camisa, o novo manto Rubro Negro. Nas compras acima de R$ 200, você concorre a uma jaqueta do Flamengo modelo 2017. Dividimos suas compras em até 6 vezes sem juros, com parcelas mínimas de R$ 60. Então, torcedor Rubro Negro, aqui é o seu lugar. Cadima Shopping, primeiro piso. Saudações, Rubro Negras! Eu sou a Duda Emerick, blogueira de moda, e quando eu penso em construir ou reformar, levando em conta as tendências, eu penso na hora na Vermar. Só que, além da economia, eu também encontro bastante estilo. Vermar, para construir ou reformar, conte com a gente. Ju Restaurante Self Service, aberto para almoço, com pratos quentes, saladas e churrasco delicioso, de segunda a sábado, espaço amplo e arejado, qualidade e sabor inigualáveis. Ju Restaurante Self Service, no coração de Olaria, Rua Presidente Vargas, ao lado do supermercado Cavalo Preto, telefone 2521-1993. Estamos de volta e recebendo o nosso amigo Serginho da Doce Mania, Serginho da loja Nação Rubro Negra. Feliz da vida, né, Serginho? Parabéns aí pelo título da Taça Guanabara 2018. E, mais uma vez, bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço o convite, mais uma vez, a parceria de sempre. Obrigado pelos parabéns. Primeiro turno já está na mão. Foi, né? O primeiro turno, ao meu ver, de experiências. O Flamengo utilizou a molecada da base, começou a botar os medalhões e tal. E, pelo que de final, rendeu, né? Pelo menos o troféu, já temos a Guanabara. Só que mudaram o regulamento todo, né? Pois é. Mesmo ganhando a Guanabara, não está na final. Não está na final. A intenção é essa, é ganhar tudo, se puder, mesmo ganhando tudo, ainda tem que jogar a final. Então, vamos ver que esse ano promete muita coisa boa para o Flamengo. É verdade, esse regulamento maluco aí do Campeonato Carioca. Bom, Serginho, vamos mencionar aí a presença do Atirson na loja, né? Isso, é. A gente teve a presença do Atirson dia 20 de janeiro, um mês após a presença do Zinho, que a gente levou na PAI. A nossa intenção é justamente essa, é trazer o ídolo, o craque, né? Os caras que a gente via pela televisão, é trazer bem próximo o pessoal de Friburgo, né? A gente utilizar a loja, utilizar o espaço da loja, né? A loja Nação Ombro Negra, justamente para isso. Foi muito interessante, é muito gratificante. Mas, né, para a gente é legal, porque traz o movimento também para a loja. Tem muita gente da redondeza aqui que ainda não conhecia a loja. Nossa loja agora, a gente vai fazer um ano que a gente pegou. A gente teve um crescimento muito grande em vendas da loja. Já tivemos com o Nunes, já tivemos com o Zinho, o Atirson. Temos o planejamento agora de trazer, no lançamento das camisas em maio, o Petkovic, né, como eu prometi. Mas antes, como vai ter esse intervalo, a gente está querendo trazer o Bebeto também, que pouca gente aqui na cidade o conhece pessoalmente e é um cara acessível pra caramba, né? Então, nesse intervalozinho, entre fevereiro a maio, a gente deve trazer aqui o Bebeto, mas a gente vai estar anunciando aí direitinho, né? Lá, quando a gente traz o Ídolo, a gente não cobra nada, né? A gente não obriga ninguém a comprar. As pessoas estão ali para tirar foto, pegar autógrafo e tudo. Claro que aproveitam também, né? Geralmente a gente tem uma novidade, a gente lança uma camisa de treino, de viagem, essas coisas todas. E a pessoa aproveita para conhecer o Ídolo e também conhecer a nova linha, levar, né, se, como eu vou dizer, se vestir, né, dos mantos rubro-negros. É verdade, Serginho. Ainda no evento do Atirson, eu vi um vídeo na rede social de um vascaíno pedindo autógrafo lá e o Atirson autógrafou. Eu até conheço quem estava filmando, que era o Rodrigo lá do Cordeiro Pingola, que o pessoal chama, né? Isso, isso. Que era da Saudade. Eu achei bacana aquilo ali, a atitude, porque assim, o cara é vascaíno, mas ele gostava muito do futebol da Atirson, né? É o que eu falo sempre, Leandro. Leandro, às vezes até me apurrinho, mas você nunca vai me ver discutindo. Eu sou um tipo de cara apaixonado pelo Flamengo, mas eu não debato futebol com outros times. Eu tenho o maior respeito pelo Vasco, tenho o maior respeito para o Fluminense, tenho o maior respeito pelo Botafogo, mas você nunca vai me ver debatendo, discutindo futebol. Então, nada mais gostoso de receber na nossa loja justamente um vascaíno, que gosta de futebol, como eu, pegando o autógrafo do Atirson, por ele gostar do futebol do Atirson. E ali foi gratificante pra caramba. E em relação ao vídeo também, a gente fez um vídeo que foi parar na página do Flamengo, na página oficial do Flamengo, tiveram várias visualizações, né? Fomos elogiados também. A gente tem a entrada no Marte do Flamengo. Hoje até recebi um elogio do Bruno Spindel, estava falando aqui em off com você, que ele recebeu uma proposta do Santos, mas é um camarada espetacular, e ele falando, pô, você é o fera, quem dera se todo o Bruno se dedicasse ao Flamengo como você. Hoje a gente pode falar que a gente vive Flamengo, a gente faz as ações pelo Flamengo e também ganha dinheiro com o Flamengo, né? Pela loja, né? Vendendo os produtos, o que a gente pode fazer de promoção a gente faz, e pela embaixada também do Flamengo. E agora também a gente, assumindo com a parceria com outras pessoas aí, com outros parceiros, né? O Deigre, o Sazinha Simpatia, agora o bloco Urubu Serrano, que vai estar saindo em 2019 no Carnaval de Nova Friburgo. Sabe o quê? Bloco de enredo ou embalo? Bloco, 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 bloco. Como teve, tem o Gilberto da Colina, a máquina tricolor. A máquina tricolor, bloco. A gente também, como vou dizer, não é uma vergonha, mas faltou realmente organizar um bloco para a cidade do Flamengo, a maior torcida. Estão de parabéns também, tanto o Bloco Gigante da Colina quanto o Magno tricolor. Levou muita gente para a avenida, muito legal. Isso é muito legal, Leandro. É ótimo. A partir do momento que você faz uma ação de juntar pessoas, de ver as pessoas felizes, sambando, cantando, cantando o hino em samba, isso é muito legal. E falta isso para a gente aí para o Flamengo e pode ter certeza que em 2019 a gente vai estar junto. Vamos tentar reunir alguns botafoguenses aí para colocar um bloco na rua. É também, falta o Botafogo também. Do Botafogo não tem bloco nenhum, né? De repente, vamos ver, né? Vamos ver se a gente consegue. Vale a pena, vale a pena. Serginho, temos novidades aí na loja Nação Rubro Negra. Você estava comentando aí que daqui a pouco vão lançar um uniforme novo e você vai trazer as feras. A gente já está com um uniforme novo. A presença do Atiço foi justamente para isso, para a gente lançar a nova linha de viagem e de treino, que eles vão começar a usar agora a partir do dia 1º, dia 2º, mais ou menos. Os uniformes vinho com vermelho, lindos, lindos, lindos. Jaquetas, camisa polo, camisa de treino, shorts, calça, essa coisa toda. A gente já tem essa linha na loja. Lembrando que na loja a gente tem parcelas mínimas de R$60, a gente pode dividir até em seis vezes, né? Pode ter certeza que vai ser muito bem atendido por rubro-negros, né? Como a gente fala, é uma loja de rubro-negros para rubro-negros. Então, a pessoa vai chegar ali, vai estar falando de Flamengo. O pessoal de lá está muito bem informado, está sempre à par, está sempre trocando ideias sobre o Flamengo. Atualizado, né? Atualizado. E vai sair de lá também com uma vestimenta maravilhosa, que são os mantos, né? O 1, 2 e o 3. E também a linha de treino, a linha feminina, vestido, cropped, né? Linha infantil. A gente tem toda a linha infantil também, para criançada, para meninas e meninos, né? Mini kits, linha de mamadeira, canecas. A gente tem toda. A loja está linda, 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 né? Quem você é rubro-negro, que conhece, sabe, já fique à vontade. E você que não conheça, conheça a nossa loja lá na São Rubro-negra, no Cadima Shopping. Isso aí, é Cadima Shopping, né, Sérgio? Primeiro piso. Primeiro piso, Cadima Shopping também. Temos a loja Doce Mania, que está bombando, né? Essa volta às aulas aí. A gente tem que assoviar isso bacana, né? Ou correr para bater o córner e correr para a área. E cadê-se lá, né? Doce Mania também com merenda escolar, né? Maior loja, com a maior variedade, com o melhor preço também. É como eu falei hoje. A gente não põe aquela coisa, o preço só ali na porta para pescar, não. A nossa loja tem preço em diversos itens, né? A gente fez uma promoção agora com 25 itens de merenda escolar. Hoje você compra lanchinho. Com R$1, você leva dois lanchinhos na nossa loja, né? Mini Passatempo, Mirabel, Vitarela, Suquinho, o melhor preço do Suquinho também, R$0,89 centavos, achocolatado, essa coisa toda. Então, voltando às aulas, a gente tem que bater dos dois. De manhã a gente fica na Doce Mania, nas duas lojas, Centro e Alaria, e à noite a gente vai para a Nação Rombro Negro lá para dar atenção para os nossos clientes. Super bacana. Para finalizar, Serginho, dá um pitaco aí. O que você achou da final do Flamengo aí contra o Boa Vista? Jogo em Cariacica, né? Perdeu um pouco. A pena. Eu queria ir, mas pô, longe demais, né? Espírito Santo, né? Achei também desnecessário tirar o jogo aqui do Rio de Janeiro, né? É, infelizmente o governo do estado acabou, né? Virou a arena do Maracanã, virou a arena de shows. Exatamente. Porque é o palco sagrado do futebol, mas infelizmente fizeram essa roubalheira toda. Só dá lucro realmente também com esses shows, essa coisa do Aldo da Breche, né? Que eles se virem para lá. Mas em breve a gente tem um projeto muito legal de dar compra do terreno e da construção do terreno. Isso daí é falado sempre quando a gente está junto com o pessoal do Flamengo. Então pode ter certeza que daqui a um ano, dois anos, mais ou menos, a gente vai estar com esse projeto finalizado, com o estádio próprio do Flamengo, para capacidade legal para os rubro-negros não terem que jogar em outros estádios. Achei o jogo morno no primeiro tempo. Esperava muito mais do Flamengo. Esperava que fosse jogar o que jogou contra o Botafogo, né? Jogou bem contra o Botafogo. Mas fiquei meio com medo de tomar um gol no finalzinho do Boa Vista, mas não fizeram por onde. E uma infelicidade do Cadu, né? Fez um gol contra. Mas mesmo assim, mesmo a bola não batendo nele, vinha dois ali, nem vinha o ceiflador. Ceiflador ou o Vinícius Júnior, qualquer um dos dois poderia botar a bola para dentro. E a segunda jogada ali, com a jogada do Everton Ribeiro, né? Aquele totózinho, como eu falei, duas jogadas, do Diego e do Everton Ribeiro, os caras que a gente espera muito esse ano. E 2x0, ótimo. Já começamos bem, a gente começamos com a Copinha. Agora com a Taça Guanabara e, como eu falei, esse ano promete muito para o Flamengo. Se afiando, se aprimorando cada vez mais para a estreia na Libertadores, né? Na Libertadores. O foco é Libertadores, né? O foco desse ano é Libertadores, que a gente deu mole ano passado. Espero que o Flamengo não erre, não dê o vacilo que deu ano passado, né? Eu acho que esse ano o pessoal está muito focado. Agora eles vão colocar a molecada para jogar, o Carioca, o segundo turno do Carioca. E vão dar prioridade para os mais experientes, treinar no Ninho, né? Diretamente mais mesmo para a Libertadores. Bacana, bacana. Serginho, considerações finais. Mais uma vez, muito obrigado pela presença. Volte sempre que puder também para a gente debater futebol, falar um pouquinho de futebol, falar aí da loja Nação Rubro Negra, falar de MMA também, que eu sei que você também é um fã. Me amarro demais. Agradeço o convite mais uma vez. Agradecer a audiência também, que toda vez que a gente vem o pessoal fala, pô, a gente assistia o Resenha Esportiva. O pessoal te adora aqui também na cidade. E dizer que estamos aí para o que der e vier, tanto na parte daquela bola para o pessoal, no esporte aqui na cidade, quanto nas lojas, tanto na Doce Mania quanto na São Rubro Negro, que a gente fala sempre, né? Servir bem para servir sempre. E manter essa amizade aí que a gente está sempre firme. Certeza. Parceria forte, né? Forte. Meus amigos, mais um breve intervalo e já, já voltamos. Valorizamos a vida desde o início. E nos últimos 20 anos, fizemos muitos amigos. Dentro e fora da empresa. Criamos o SAF Assistencial, o SAF Plus, o Clube de Descontos, o Memorial e agora o SAF Pet. Sempre com um único objetivo, apoiar a você nos momentos difíceis e também nos felizes. Graças a sua confiança, estamos comemorando 20 anos de vida. SAF, o seu amigo de todas as horas. A Pedrinco está presente em todas as fases de uma obra de qualidade. E quando o assunto é piso intertravado, escolha Pedrinco Arte. A melhor opção para ambientes externos, calçadas, estacionamentos e muito mais. Maior resistência, facilidade e praticidade na hora de instalar. Os pisos intertravados Pedrinco são ecologicamente corretos e tem selo de qualidade da ABCP. Dê um toque de arte para a sua obra. Obra de qualidade tem Pedrinco. Artefatos de concreto, pedras britadas e concreto usinado. Soluções inteligentes para a sua obra. 25225672. Procurando por segurança eletrônica na internet? A Beta Alarme é sua melhor escolha. Acesse nosso site e conheça mais sobre a nossa empresa há quase 30 anos no mercado. Planos exclusivos de locação de equipamentos de segurança eletrônica com vantagens especiais. Ligue já! 2522 2982. Beta Alarme. Segurança eletrônica. Eu sou a Duda Emerick, blogueira de moda e quando eu penso em construir ou reformar, levando em conta as tendências, eu penso na hora na Vermar. Só que além da economia, eu também encontro bastante estilo. Vermar. Para construir ou reformar, conte com a gente. Ju Restaurante Self Service, aberto para almoço, com pratos quentes, saladas e churrasco delicioso de segunda a sábado. Espaço amplo e arejado. Qualidade e sabor inigualáveis. Ju Restaurante Self Service, no coração de Olaria. Rua Presidente Vargas, ao lado do supermercado Cavalo Preto. Telefone 2521-1993. Estamos de volta e agora com o meu amigo Titio aqui, assumindo o seu posto, né, Titio? Mais uma vez, bem-vindo ao nosso programa. Leandro, boa noite. Boa noite a todos, né? E hoje, né, vamos falar desse grandioso, né? Exatamente. Time fliburguense do saudoso nosso futebol, né? Isso aí foi uma glória do nosso futebol, uma glória da cidade, foi o Esporte Clube Filó. Que além de no esporte, né, tinha uma indústria, né, que muito fez para o Nova Friburgo, né? Então, o Filó é um clube e uma instituição que vai ficar nos anos de Friburgo escrito para sempre, né? Porque o Filó realmente foi de uma... Serviu muito o município, não é mesmo? Devemos agradecer ao Esporte Clube Filó e ao próprio Filó, a indústria, né? Pelo que fez para o Nova Friburgo, né? E dentro dessas homenagens, então, eu vou começar aqui. Hoje, eu vou homenagear o Esporte Clube Filó. Não é Flamengo, não, gente. É. Esporte Clube Filó. Esse querido clube da Lagoinha, fundado em 18 de agosto de 1940. Tradicional time da Lagoinha, com atletas que ajudaram a escrever a história dos 200 anos de Nova Friburgo no futebol fliburguense. Hoje, vou citar os nomes de alguns jogadores do Esporte Clube Filó que, infelizmente, já nos deixaram, como eu fiz com o Serrano, né? Hoje, eu vou homenagear aqueles que nos deixaram, mas que, para ter certeza, né? Que o nome está escrito nesses 200 anos de Friburgo, no Esporte Clube Filó e na glória do Esporte Clube Filó. Leandro, o Filó tinha, nos seus goleiros, tinha o Carlos Gilles, foi um dos primeiros, né? Depois, teve o Pompeia, que era um Pompeia mesmo, de voador. Depois, teve o Chamorro, que jogou em muitos clubes de Friburgo também. E, por último desses que faleceram, foi o Tiãozinho, né? Da tradicional família, do Queixinho, do Carquejo, do Ediceta, que foi um goleiro espetacular, da última geração do Esporte Clube Filó. Tiveram a lateral, o Ricardo, o pai do Ropes, que nos deixou agora, recentemente. E o Joãozinho também, que também é irmão da família do Maneca, do Carquejo, que também nos deixou recentemente um lateral espetacular. Teve o central, teve o Juca também, que, infelizmente, nos deixou recentemente. Que é irmão do Ezio, conhece o Ezio, né? Mas com outro grande jogador do Filó, mas que, graças a Deus, está entre nós. O Cecila, foi um central espetacular que o Filó teve, que nos deixou cedo também. E ainda o Paulo Carpe também, Paulinho Carpe, filho do Paulinho, do banco, que jogou comigo no Friburgo. E mais tarde, o filho dele, o Paulinho também nos deixou. Do volante, tivemos o Lindomar. Lindomar é um jogador de seleção fliburguense. Um volante espetacular. Tivemos mais o zagueiro Cabrita. Cabrita, a família toda, eram dois Cabritas no Filó. Tinha um quarto, o zagueiro morreu até muito novo. E teve também um lateral esquerdo, que nos deixou mais. Dois excelentes jogadores. A família, né? Já diz tudo do Cabrita, eram todos craques. E teve ainda o Maduro. Maduro, que nos deixou também recentemente, né? Que teve uma passagem também brilhante pelo Esporte Clube Filó. Tivemos na lateral esquerda a Leônidas. Leônidas, quem não conhece o Leônidas da Vilagem, né? Leônidas foi um dos grandes laterais esquerdos do Esporte Clube Filó. Juntamente com o Romeu. O Romeu é um gente, mano. O Romeu trabalhava nas indústrias do Decaixa. Uma pessoa espetacular. Lateral, formidável. Que nos deixou. E tinha o pai Maranselmo. O Maranselmo era o pai do Timbuca. Do Anselmo do Flamengo. Também, que teve no Friburgo também. Jogou no Friburgo, mas... Sempre criado na indústria da Filó também, né? Porque a Filó tinha grandes vantagens. A Filó, além de ter essas pessoas, unia muitas famílias lá e eram operários da fábrica, né? Todos eles trabalhavam na Filó. Então, a Filó tinha inúmeros jogadores. Nós tivemos ainda na ponta, tivemos o Cari. Cari, um garoto novo. Nos deixou cedo, cedo. Foi campeão do Filó em 74. E o Roberto Saipa também. Saipa é da família Saipa. O mais antigo. Dos Saipa, esse que nos deixou. Era um caracaço de bola. Chegou no Fluminense também na cidade. Na meia, nós tivemos o Mauro. Perito, que nos deixou recentemente também. Espetacular meia. E o Gerson, um garoto novo também, que acidentalmente faleceu. Mas que foi um dos grandes jogadores do Filó. Na centrofone, nós tivemos o maior cativeiro do futebol friburguense. Que se chamava Peco. Esse era demais. Ué, Tidinho, não era você não, Tidinho? O maior cativeiro? Ele ganhou a balonje. Peco foi um dos maiores cativeiro do Filó. Chegou a seleção friburguense. Um excelente jogador. Tive uma grande amizade. Ele era mais velho, mas tive uma grande amizade por ele. Muito antes dele falecer também, a gente já tinha uma grande amizade. Josélio foi o homem que foi para o Filó. Depois de ter jogado no... Não, primeiro foi o Filó, depois foi para o Bom Jardim. Ele fez cinco gols no Friburgo num jogo só. Nesse, ficou uma história do Friburgo. Foi o único jogador que fez cinco gols no Friburgo numa decisão de campeonato. Ele deu o título ao Bom Jardim. Foi o único título que o Bom Jardim conquistou em 1964 em Nova Friburgo. Foi de Josélio. Também foi para ser diretor do Friburgo. Um excelente jogador. Artilheiro, né? E teve o mais antigo, o Peçanha também, que era do esporte do Filó, o mais antigo da indústria. Tive mesmo o França. A França é um meias fabuloso. Uma pessoa espetacular da seleção fliburguense. E uma convivência muito grande com ele também na SEF, depois. Mas foi uma figura espetacular. Um grande jogador do Filó foi o França. E na ponta nós tivemos o Alcibir, que foi o grande ponta do Filó, justamente com o Ilcinho, que faleceu muito novo. Chegou até a seleção fliburguense. Mas o Filó criou esses atletas. Foi um celeiro imenso, né? Um celeiro imenso de grandes jogadores, né, Leandro? E o grande bom do Filó é que o Filó era a família, né? Aquele campinho era cercado lá. Você via, não existia uma figura tradicional. A figura tradicional do esporte do Filó eram as famílias. Eles se reuniam lá no campo, ali em cima, e haja jogador pra aguentar aquilo. Mais de 100 mulheres, filhos, crianças, as famílias iam pro campo. Era uma coisa maravilhosa porque tinha indústria, né? Então eles tinham a facilidade de se reunir ali em cima. Leandro, o Filó foi campeão fliburguense em 1974, vencendo o Bom Jardim na final. Esse jogo foi realizado no campo do Filó à noite. E o Filó conquistou o único título de campeão da cidade, foi nesse ano de 1974. Agora, Leandro, pode finalizar? Olha os atletas que nos deixaram. Ficam nossos agradecimentos, né? Agradecimentos meus e de toda Nova Friburgo, né? E a cidade que tem os seus nomes incluídos nesses 200 anos. E mais uma coisa, vocês podem ter certeza. Vocês passaram, mas a história vai ficar. É verdade, tio. Obrigado, hein? Super bacana aí. Primeira parte da homenagem do nosso amigo Titio ao Esporte Clube Chulona, né, Titio? A esse tradicional clube. Inclusive, agradecer aqui, óbvio, que no próximo programa eu vou falar sobre ele, né? Que é o Nata, irmão do Neucio da Silva, que gentilmente, né? Me cedeu a camisa do Esporte Clube Freeló. E é uma honra imensa colocar essa camisa. Não pude colocar como jogador, né? Mas como comentarista, fico muito feliz disso. Muito bacana. Realmente muito bonita a camisa. Titio, vamos falar agora de UFC, né? Desembarcando aí no último domingo em Austin, nos Estados Unidos. Três brasileiros, né? Uma vitória para o Brasil e duas derrotas. O único brasileiro a ganhar foi o Carlos Diego Ferreira. Depois de dois anos em suspenso por doping. Nocaute? Nocaute no primeiro round, Titio. Mas, né, parabenizar o Carlos Diego, como o tempo agora está meio curto, né? Vamos falar pelo menos na luta principal. Uma luta que esperava-se muito, porque são dois trocadores. A luta principal, o Donald Sirone versus Yancey Medeiros. Vitória do cowboy por nocaute ainda no primeiro round, Titio. É, Leandro. Ninguém entende o Sirone, né, Marcos? E não entende também o Medeiros, né? Pois é. O Medeiros vinha de duas lutas espetaculares, do qual ele foi nocauteado por duas, três vezes, né, Leandro? Conseguiu se reerguer, ganhou as lutas. Uma luta espetacular. Dessa vez, ele deixou a desejar, né? E o Sirone, né, Leandro? O Sirone é um cara muito experiente, né? Muito. Muito experiente. É um lutador feito para as grandes lutas, né? Eu acho que ele foi feito para os grandes momentos. Não vai marcar uma luta ruim para ele não, que ele vai perder. Ele foi feito para quando ninguém espera dele, né? E o Sirone, né? O Sirone é uma figura tradicional do UFC, né, Leandro? Quando o UFC tem um lutador que eles precisam para a noite, ele já chama o Sirone, sabe que ele vai topar, né? Então, é um lutador que pode perder dez em seguida, que ele não sai do UFC mais, né? Mas, aquilo que eu falei com você, o Sirone abriu mais uma porta, mais uma grande luta. E o Medeiros, todo mundo desesperava que com essa vitória, né, ele pudesse subir nessa categoria aqui de 77 quilos. Porque o Sirone vem de baixo, né, Leandro? Porque ele veio dos 70 quilos para brigar com os 77. Eu achei até que o Medeiros era o favorito da luta, na minha opinião. Por estar num peso maior, né? Por estar habituado já, o Sirone veio, mostrou qualidade. E nessa categoria, lógico, nós temos o Tyron, né? Que é o grande campeão. Que é o grande campeão, mas ele abriu mais uma porta. E digo, eu não duvido muito, o negro joga o Sirone com o Tyron, né? É, o próximo da fila agora vai ser o Rafael dos Anjos, né? Até o próprio presidente já confirmou. Mas, Tio, o Sirone aí, viando de três derrotas consecutivas, conseguiu aí interromper a sequência de três vitórias consecutivas do Havaiano, que inclusive o Havaiano, o Yance Medeiros, né? Companheiro de treinos aí do Max Holloway, né? Que é o campeão peso-pena aí. É, e realmente ele deve ser, ele deve, para treino, ele deve ser excelente mesmo, né? Porque realmente ele tem muitas qualidades. Só que nessa luta, né, Leandro? O que ele fez com o Cowboy? Foi, né, o nosso anterior, né? Ele dutou demais, né? O Valente Cowboy foi. Ele teve nocauteado três vezes, né? Se suprantou, né? E conseguiu ganhar a luta ainda. E dessa vez, para muitos, ele decepcionou, que esperavam muito mais dele. É verdade. Com essa vitória, Tio, o Sirone igualou aí o recorde de 20 vitórias no UFC, quer dizer, uma noite para não esquecer nunca mais, né, do Cowboy. É, nem o bolso dele, né, Leandro? Porque realmente o Sirone, pelas lutas, ele falou, Leandro, vamos ser sinceros, ele vinha de três derrotas e fez uma luta principal, né, Leandro? Para você ver como é que ele tem cartaz, né? Leandro, numa luta principal dessa, ele não leva menos de 300 mil dólares. É, dificilmente, dificilmente. Enfim, dificilmente vai levar menos de 300 mil dólares. Então, é um lutador prestigiado pelo UFC, né? É verdade, ele merece, né, Tio? É um lutador super ativo. As lutas que ele fez foi terrível. E ele pegou lutador de primeira qualidade, né? Exatamente. Eu já vi ele lutar com lutador aí que eu falei, não é possível, ele é maluco, né? Mas realmente ele tem peito, ele topa e quando precisa dele ele está presente, né? É verdade. Parabéns ao Cowboy Donald Sirone, né? E, Tio, vamos agora de Campeonato Carioca. Tivemos aí a final da Taça Guanabara 2018, vencida pelo Flamengo por 2 a 0. Jogo realizado em Cariacica, infelizmente. Mas tá aí, Mengão, campeão da Taça Guanabara, né? É, Leandro, eu, por exemplo, eu vejo como assistimos comentários hoje. Jogo horrível. Não foi jogo horrível, né? Horrível não foi. Sabe o que foi, né? Foi um jogo de um time, né? Preparado pra disputar qualquer campeonato, qualquer atividade no Brasil contra um time em formação, né? Que é o time do Boa Vista, fica 3 meses e 4, desmancha aquilo tudo, né? É um time que tá disputando o Campeonato Carioca aí, mas se você for pegar esse time quando acabar o Campeonato Carioca, não fica ninguém. Não é mesmo? Então é um time de veteranos, né? De aposentados em atividade, né? É, porque o time do Flamengo realmente não deram um chute no gol do Flamengo. O goleiro do Flamengo, a única bola que foi, acho que passou por cima da trave, né? Aspando a trave. Não teve perigo nenhum no jogo. O Flamengo, sabendo do perigo de levar um gol, né? E aquele time recuar, o Flamengo se prendeu, né? Ficou jogando também com a inteligência, sem representar grande coisa. Um gol goleiro do Flamengo, eu realmente gosto muito do César. O César vai ter futuro ainda. Foi muito desprestigiado no Flamengo no início, né? Jogaram ele pro canto, né? E acabaram precisando do César, né? Mas o César tá lá, tá mostrando trabalho. Parar, já tô falando o nome, parar, né? Então já foi dito o que eu queria lhe dizer. Para. Então fica o Révia com o Rodolfo, são dois zagueiros muito pesados, né? Eles são muito bons nas bolas aéreas. Eles saem bem na batida, mas são pesados. São dois zagueiros que tem que ter uma proteção ali, que senão a vaca vai pro brejo. A René não. O René é mais um que eu já não tirei do meu mapa. Também o Flamengo não arrumar dois laterais, não vai alugar nenhum no Libertadores. Todos os dois não estão jogando nada. Meio campo, fica o Cujar, né? Parado ali. Ô Leandro, olha o que eu não entendo também. Tá certo. O Cujar vai proteger o Seusbeck, que é o único que tá chutando em gol de lama distância, né? Ele dá cada chute bonito, né? Acho que vem parar em Friburgo uns três. Ele não acerta o gol nunca, né? Fica ele querendo chegar na chegada do Flamengo e é o Cujar que vai chutar. Não acerta o gol. E fica naquele meio campo, né? Diego, Everton, o outro Everton e o Paquetá correndo igual um maluco pra tudo quanto é lado, né? Fica desgovernado, quer fazer jogadas bonitas, o Flamengo fica sem jogada. Fica o Dourado, né? Na área, eu não vou criticar o Dourado não, que é difícil, né? Isolado, né? Você prova um jogador pesado, né? Dentro do miolo de uma área, com três, quatro becas que não sai dali, né? É difícil jogar. Se a bola não vem à direitinha, não dá pra jogar. Então o Flamengo precisa mudar. Pra mim, Vinícius, na minha opinião, minha, é o grande jogador do Flamengo nesse turno. Foi o melhor jogador do Flamengo. Se você for fazer uma análise do que ele jogou, pouquinho, foi superior a muita gente no Flamengo. Fico com o Vinícius Júnior como o melhor jogador desse turno, porque se não fosse ele, muitos jogos que o Flamengo foi aplaudido, seriam vaiados, porque a torcida só aplaude quando ele entra, né? Aplaude ele. Ele errando ou não errando, a torcida gosta dele. Mas eu acho que o Flamengo, lógico, teve tempo, tá armando um time, mas eu acho que vem libertadores aí, né, Leandro? Libertador é libertador, Campeonato Carioca é Campeonato Carioca. Libertador com esse um ali no meio, com esses quatro na frente que não batalham, que não roubam a bola de ninguém, sei lá. Eu não vejo um futuro promissor do Flamengo, principalmente, Leandro, quando jogar fora, né, Leandro? Ou ele vai mudar esse esquema lá fora. Porque no Rio de Janeiro pode até acontecer, né, de atacar muito, fazer um gol, dois, voltar, segurar. Agora, esse esquema pra jogar com o River Plate, com o Emelec, né, não recordo qual é o outro time, isso vai ser difícil, mas é que o Flamengo, não vamos reclamar não, que o Flamengo tá com bastante tempo pra treinar, né? Não vamos com desculpa agora, não. Tá treinando já, vai fazer um mês e meio, pode jogar tranquilo, pode armar o time, e nós esperamos muito, né? Mas, que eu falo pra você, fizeram o Campeonato Carioca? Fizeram. É ruim, é ruim, mas deu pra treinar, né? Deu pra armar o time. Agora não vai vir com desculpa, que muito jogador foi comprado, que não chegou a tempo, né? Eles já estão lá há bastante tempo, esperamos muito pro Flamengo. É verdade. Parabéns ao Flamengo aí, campeão incontestável do primeiro turno do Campeonato Carioca, Taça Guanabara, garantindo, perdão, uma vaga na semifinal do Campeonato Carioca. O Flamengo ainda não está na final, esse regulamento louco aí, mirabolante, organizado pela Ferdi, né? Mas vamos ver, né? Parabéns ao Flamengo, merecedor mesmo, né? Tio, e nessa semana já começaremos aí a Taça Guanabara, né? Tiremos aí, vamos falar apenas dos grandes, né? Na quarta-feira, Bangu e Fluminense em Moça Bonita. É, Leandro, é o que eu falo com você. Desse time do Pequeno Rio, o que mais, na minha opinião, me agradou foi o Bangu. Me agradou por quê que me agradou? Ô, Leandro, esse time do Boa Vista, quando chegou com todo o conto de 20 minutos do segundo tempo, morre, né? Eles estão pregadão. O Bangu deu uma aula, né? O Bangu não meteu 4x5 porque o goleiro pegou, pegou, fechou o gol no finalzinho, o Bangu perdeu dois, três gols, poderia ter ganho de 4x5 naquele jogo que estava perdendo 2x0. O Bangu, pelas pernas, pelo time mais jovem, pra mim é o time mais forte desses pequenos e que pode fazer um jogo duro com o Fluminense. Apesar de que eu volto a dizer, o Fluminense está armando um time jovem, um time que pode ser competitivo agora, pode apresentar grandes coisas. O Fluminense modificou-se muito, mas aos poucos a Bel está armando um time competitivo, um time jovem. E eu te digo mais, esse segundo turno vai ser bem mais difícil do que o primeiro pra quem queira ganhar. É verdade, tio, teremos o Nilton Santos, na quarta-feira também, Flamengo e Madureira. É, o Flamengo joga com o Madureira, depois pega o Fluminense também no Nilton Santos e pega o River Plate também no Nilton Santos, que foi fechado já. Ô Leandro, se o Botafogo pode ganhar 300, 400 mil pro jogo, pra quem vai fechar o estádio, né, Leandro? Estamos precisando, Leandro. Põe o dinheiro do Flamengo, ainda goza o Flamengo, né, mesmo? Ainda estamos precisando. Vai gozar, tô apanhando dinheiro de vocês, né, mesmo? Mas, poxa, não vamos ser burros, né, ó. Pois é. Vamos ser burros, o cara quer comprar uma camisa na minha loja, não vai vender porque ele não é Flamengo vendo duas, né? Então é isso, pô. Então vai embora. Quer dizer, eu sinceramente, eu acho que o jogo do Flamengo contra o Madureira, né? Vai ser, ô Leandro, eu volto a dizer, pô, assim, apesar que eu vi o Madureira jogar, eu sinceramente, esse time do Boa Vista não me encantou em momento algum. Time preso, time ganhou em contra-ataque, time fez uns gols bobo, se crass ficou de uma maneira muito difícil, sei lá. Eu vi o Madureira ainda um pouco melhor ainda do que o Boa Vista. Mas, dentro desse nível do futebol carioca, apesar que o Flamengo deve entrar com um time misto, não vai botar o time principal, deve botar um time misto, mas, pô, você não pode analisar um time misto que deve custar uns 2, 3 milhões ao Flamengo, não é mesmo? Então, tem mais a obrigação de ganhar qualquer time que põe em campo. Mas, é um jogo, é um jogo, eu não acho um jogo difícil. Todos os times carioca grandes têm a obrigação de ganhar. É verdade. Titio, teremos na quinta-feira aí, no Júlio de Coutinho, Nova Iguaçu e Botafogo. Botafogo que vai promover a estreia aí do Alberto Valentim, né? Contratado aí para o lugar do Felipe Conceição. O Júlio vai ser no Júlio de Coutinho mesmo, né? Júlio de Conceição. É, então, é o que eu falo para você, né? Até nisso, o Botafogo começa com a dificuldade, né? Já é um campozinho meio enjoadinho de jogar, né? Campo mais fechado, o Volta Redonda é um time que joga trancado também. É outro que também, né? É outro que joga naquele contra-ataquezinho ali, mas... E é um dos times também que não ficou devendo nada ao Boa Vista também no turno. Não teve mal no início, né? Conseguiu se firmar um pouquinho. Mas, de qualquer maneira, eu acho que o Botafogo está melhorando. O Botafogo tem comprado, tem ido atrás de jogador no mercado. Pegou um lateral esquerdo agora o Moisés, que era do Corinthians, né? Coríntios. Muito, para mim parece ser um bom jogador. Porque o Botafogo chegou à conclusão, igual o Flamengo, tem que chegar à conclusão. Os dois laterais são fracos, né? São laterais que podem produzir, mas tem que ter reserva altura para entrar. Como o Flamengo teve do Rodinei, queira ou não queira, jogou mais do que Pará, né mesmo? Queira ou não queira, jogou. Porque o Pará não estava jogando nada. O que ele fez, deu para cobrir o recado. É o que o Botafogo está fazendo. Mas o Botafogo, eu sinceramente, eu acho que eu vou falar a verdade com você. Eu, para mim, esse final de campeonato vai ser Flamengo e Botafogo. Isso aí é bom mesmo, hein? Tio Vasco vai fazer a sua estreia. A sua estreia não. Vai jogar só no dia 1º de março, porque nessa semana decide a vida contra o Jorge Wilstern, lá na Altitudes, lá na Bolívia. Acho que o primeiro jogo passeou 4x0. Acho que o Vasco já está com o pé na fase de grupos da Libertadores, né, Tio? Eu gosto de pegar o Macaé dia 1º. Vai ser o primeiro jogo, né? Dia 1º, 1º de março. Mas, o Leandro, Concepcion, né? Ele pegou a Universidade da Concepcion e agora pegou o Jorge Wilstern. Meu Deus do céu. Leandro, esse Jorge Wilstern, não quero jamais falar com a torcida do Vasco, né? Que a gente tem um... Que, para mim, eu acho até brilhante o Vasco chegar a essa fase agora. Esse time levou de 8x0 do River Plate. 8x0. Meu Deus do céu. Olha bem. Então, esse concepção de Jorge Wilstern, para mim, foi o prato que o Vasco esperava, né? Para armar seu time, né? Porque, realmente, o Vasco, durante esses dois períodos, descobriu valores, né? Que deram certo. O Vander, né? O Paulo Paulinho melhorou. Começaram a se sentir-se... É... Pegou time fraco, né, Hernando? Eles cresceram, né? Porque tiveram facilidade em jogar do que pegar adversários fortes. Porque o Vasco, no Campeonato Carioca, estava jogando mal, não é mesmo? Não teve adversário, porque o Vasco jogou bem. Então, o Vasco, agora, já com esse concepcion, quase que não sai. E esse Jorge Wilstern, realmente, o Vasco fez atuações de um time melhor do que o outro. É melhor, o Vasco é melhor. Agora, quando esse time vai jogar na alta, a temperatura lá, né? A altitude, né? A altitude lá não é boa para o Vasco, mas, olhando, para em altitude, não, né? Aquele negócio de altitude, para com isso. O Vasco vai lá, se empatar de 1x1, ganhar de 2x1. Vai perder de 4, não vai perder nunca, né? E o Vasco vai entrar nas fases de grupos, né? Que a fava é mais importante para o Vasco se reguer, né, velho? Verdade, o Vasco vai cair num grupo aí enjoado, né? Caso passe, já está com o pé lá na fase de grupos, né? E, meus amigos, estamos chegando ao final de mais um programa resenha esportiva. Titio, antes de mais nada, dar os parabéns aí para a Imperatriz de Olaria. Alô, Rafinha. Parabéns, meu irmão. Campeões aí, incontestáveis do Carnaval de Nova Friburgo. Bicampeões, na verdade, né? Em 2017, dividiram o título com a saudade. Rafinha ali nos bastidores, fazendo um trabalho brilhante, à frente aí da escola tradicionalíssima na nossa cidade, né? Há muito tempo a Imperatriz... Eu não vi uma festa tão grande como eu vi na Imperatriz de Olaria, aí na quarta-feira de cinzas. Ô, Leandro, a gente que adora o Olaria, né? O Olaria é o pomar de Friburgo, né? Onde todo mundo vai. Então, com a Imperatriz, com esse título, sei lá, merecido, né, Leandro? Merecidamente ganho. Levou a população de Olaria na autoestima, né? Que é importante. O Olaria, ô Leandro. Porque a Olaria tem o... Dificilmente a Imperatriz, se chegar, vai perder campeonatos em Friburgo. Difícil. Pois, não é? Olaria, se você souber a força que tem, né? Dificilmente perde carnaval em Friburgo. Porque a Olaria tem tudo na mão, né, Leandro? Você pega a saudade aí, tudo aberto, né? Você não sabe quem é a saudade, quem não é. Você vai da vilagem, é aquilo tudo lá pra fora. Conselheiro, é aquilo tudo aberto. Agora, a Olaria, né? É uma concentração, não é mesmo? É uma população reunida, muito mais fácil de fazer um carnaval. Todos se conhecem, todos convivem um com o outro. E com esse título, eu tenho a impressão que dificilmente, com as condições que vão ter, né, de perder um campeonato. Já era tempo de Olaria de voltar, né? A Imperatriz voltar aos seus grandes dias. Agora com bicampeonato, né? Ano passado ficou aquelas dúvidas, nada de empate, né? Mas essa vez, né? E confundindo. Não teve como você, né? Fazer um análise, você vendo as escolas e chegando à conclusão de que a Imperatriz não foi a melhor, né? Lógico, né? É, cara. Indubitavelmente. Foi, perdeu, acho que o Ponto perdeu três testes. Foi muita coisa, né? Em toda apuração. Merecida a vitória da Imperatriz. Vai, meus parabéns lá, a toda a equipe da Imperatriz. Foi a escola que na minha infância, né? Eu desfilei quatro carnavais pela Imperatriz. Depois que eu saí da As Brownie, que eu morava garoto na As Brownie. Acabou o grupo da As Brownie, encerrou a escola. Eu fui morar em Olaria, desfilei na Imperatriz por três ou quatro anos. Olaria sempre foi o segundo lar meu, né, mesmo? Então, vai, meus parabéns à Imperatriz, parabéns a toda a equipe. E àqueles que desfilaram, né? Que fizeram um brilhante carnaval. E também meus agradecimentos, né? E que nós tenhamos levado o melhor para vocês. É isso aí, Titi. Mais uma vez, parabéns a toda a galera da Imperatriz e Olaria. Perdão. Desfile impecável. Deixar também dois beijos especiais, né? Para as minhas princesas, Lara e Júlia. E, meus amigos, até semana que vem, se Deus quiser. Fala, galerinha. Agora, o Rubro Negro de verdade tem um lugar certo aqui na cidade. Loja Nação Rubro Negra, onde você encontra de tudo. Toda a linha feminina, infantil, adulta, linha oficial, linha de treino, tudo num só lugar. Linha baby também, tá? Com mamadeiras, chupeta, saboneteiras, babadores. Linha de acessórios, canecas, copos personalizados, squeezes. Mochilas, temos de todos os tipos. Linhas de retrô, linhas de camisas do Zico, Andrade. Camisas de 87, short de todos os tipos. Camisetas regatas. O Energético Carabal, patrocinador do Flamengo. Flâmulas e toda a linha nova do Flamengo. Lançamento 2017. Camisas de treino, agasalhos. A nova camisa, o novo manto Rubro Negro. Nas compras acima de R$ 200, você concorre a uma jaqueta do Flamengo, modelo 2017. Dividimos suas compras em até 6 vezes sem juros, com parcelas mínimas de R$ 60,00. Então, torcedor Rubro Negro, aqui é o seu lugar. Cadima Shopping, primeiro piso. Saudações, Rubro Negras. Valorizamos a vida desde o início. E nos últimos 20 anos, fizemos muitos amigos. Dentro e fora da empresa. Criamos o SAF Assistencial, o SAF Plus, o Clube de Descontos, o Memorial e agora o SAF Pet. Sempre com um único objetivo, apoiar a você nos momentos difíceis e também nos felizes. Graças a sua confiança, estamos comemorando 20 anos de vida. SAF, o seu amigo de todas as horas. A Pedrinco está presente em todas as fases de uma obra de qualidade. E quando o assunto é piso intertravado, escolha Pedrinco Arte. A melhor opção para ambientes externos, calçadas, estacionamentos e muito mais. Maior resistência, facilidade e praticidade na hora de instalar. Os pisos intertravados Pedrinco são ecologicamente corretos e tem selo de qualidade da ABCP. Dê um toque de arte para a sua obra. Obra de qualidade tem Pedrinco. Artefatos de concreto, pedras britadas e concreto usinado. Soluções inteligentes para a sua obra. 25225672. Legenda Adriana Zanotto Procurando por segurança eletrônica na internet? A Beta Alarme é sua melhor escolha. Acesse nosso site e conheça mais sobre a nossa empresa há quase 30 anos no mercado. Planos exclusivos de locação de equipamentos de segurança eletrônica com vantagens especiais. Ligue já! 2522 2982. Beta Alarme. Segurança eletrônica. Eu sou a Duda Emerick, blogueira de moda e quando eu penso em construir ou reformar, levando em conta as tendências, eu penso na hora na Vermar. Só que, além da economia, eu também encontro bastante estilo. Vermar. Para construir ou reformar, conte com a gente. Ju Restaurante Self Service, aberto para almoço, com pratos quentes, saladas e churrasco delicioso de segunda a sábado. Espaço amplo e arejado. Qualidade e sabor inigualáveis. Ju Restaurante Self Service, no coração de Olaria. Rua Presidente Vargas, ao lado do supermercado Cavalo Preto. Telefone 2521-1993.